Galera, eu tenho que mostrar isso pra vocês. Se isso for verdade, a gente pegou o fogão e a lenha e achamos a reserva de lenha pra sempre. Mentira que dá pra fazer isso no jogo. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Tá trancado. Ah, não. Como é que abre isso? Trancado, como é que abre? Não sei. Tem que quebrar com marreta. Porra, não tem marreta. Tem que pegar marreta pra gente, galera. Opa, apareceu subido nada aqui. Que parada é essa? Peraí, pode ter parado aqui dentro. Pé de cabra também abre? Pô, tem tudo isso na base, galera. Ih, não cabe mais nada aqui dentro. Eu vou pegar minha marreta. Bate com martelo, não funciona. Funciona, galera. Bater com martelo? Demora um pouco, mas vai? Será? Eu não vou fazer isso. Vou fazer isso, sim, senhor. Tronco. Ah, moleque. Tem tronco pra caraca, meu irmão. É tronco pra caramba. Meu Deus. É muito tronco, meu irmão. Ô, louco, cara. Nossa. Não entendi. É só isso que tem? Não entendi. Pô, a tora não vai dar pra levar, não, cara. Infelizmente. Ué, não entendi. Só tinha isso? Ah, tem que usar a serra. Tem que usar a serra. Vamos ver se a gente tem a serra aqui. Eu acho que eu deixei a serra lá na base, né? É, meu irmão. Tá tudo lá. Vou ter que pegar. Chega aí, chega aí, chega aí. Chega, chega. 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 Tá fatigado, tá com fome. Vamos ver o que tem. Falta só bateria, né? Olha, tem mais caixa aqui. Pode ser coisa interessante. Pacote de rabanete. De semente de rabanete. Pô, tamo com semente de batata. Semente de rabanete. Pá de arginate a gente já tem. É, nunca... Mais, é sempre bom. Mais de prego. Tem outro andar, tá? Nossa, aqui é grande pra caraca, velho. Essas travadas são nos zumbis spawnando? Não é possível. Toda hora tem uns zumbis spawnando. Como é que resolve isso? Bebe água. Enche. Você tem serra. Você pegou lá nas cabanas, Anderilho. Ué? Ué, então... Onde é que ficou? Será que eu ficava no chão? Carvão. Agulha? A primeira vez que eu acho agulha, galera. Muito bom. Agulha pra poder costurar as roupas agora. Me falaram que se reiniciar o jogo nessas travadas é bom. Ó, tem um aviso aqui. Dá pra subir de boa? Maneiro. Toma que tá pra não cair, né? Nossa, que medo desse isso aqui, velho. Que medo desse isso aqui. Opa! Tem essa casinha aqui embaixo também. Tem mais. É muito grande. É muito grande. Procura um lugar de construção, Anderilho. Tem muitas toras. Eu acho que aqui é um lugar abandonado. Tipo, uma fábrica abandonada. Olha que interessante. A gente já veio aqui, já? Munição de espingarda. Primeira vez que eu encontro, hein? Martelo. Lanterna. Aí, show. Agulha também. Isqueiro. Martelo. Vamos pegar isso aqui. Não tem problema. Balde não, balde não. Balde não quero, não. Martelo eu quero. Mais alguma coisa pra cá. Se eu quebrar isso daqui. Desmonta. Agora a gente consegue escutar aqui atrás. Nós temos aqui. Placa de metal. Eu aprendi a fazer coisas com placa de metal, sabia, pessoal? O metalúrgico agora também. Fica pra baixo da prisão. Com um mapa aberto aqui. O quê? Madeireira? Opa! Opa! Olha isso! Que grande! Bomba de ar já tem. Fogão! Fogão! Eu não tô acreditando nisso. Deve ter alguma de mim aí. Ficar trolando. Não é possível. Vamos de novo. Vamos de novo. Vamos de novo. Nossa, galera. Um fogão antigo. Caraca! Ah, ainda bem que a gente já tem, né? Se a gente precisasse de um. Ah, de boa. Nossa. Deixa eu ir depois de reserva. Desmonto o sádio. Ah, ok. Nossa. Cara, gastei gasolina. Pra caraca. Peguei a fita de zelo maneiro. Vale a pena. Andamos pra caraca. Pelo amor de Deus. Uma loucura. Mais semente de batata. Ok, ok. Eu não precisava... Mano, eu falei... Nossa, fomos até lá. Yeah! Fogão! Semente de batata. Aqui a gente acharia tudo. Sem zumbi. Sem nada. Semente de batata. Dois fogões. Tudo bem, galera. Tudo bem. Eu já sabia que aqui tinha fogão. Foi pelo caminho mais difícil mesmo. Porque eu falei... Ah, vamos pegar o caminho mais difícil, né? Opa, aqui é grandinho. Tem mais andar ainda? Taco de golfe. Taco de golfe é bom. Taco de golfe é bom. É uma arma boa. Dá pra fazer uma base... Cara, aqui é um lugar extremamente bom de fazer base, pessoal. Base gigante. Olha só. Dá até fazer um heliponto. Olha o tamanho desse lugar. Zumbi não entra. Pode estar cercado. Zumbi. Se tivesse helicóptero no jogo, aqui seria minha base. Onde que eu tô? Aqui. Do lado do trem. Pô, mas sabia que aqui tinha fogão ou lenha. Dá pra reunir os zumbisados e atacar a molotov. Dá. É mesmo. Maneiro esse local, hein? O Gapão aqui já foi. Ele já foi. Cara, eu não ia imaginar nunca que aqui teria... Não tem nem zumbi aqui, meu irmão. Zona industrial, afastada da cidade. Vamos botar pra base agora, galera. Vamos com muita coisa aqui. Bom, sabemos que tem dois fornos além ali. O Wanda14 está vivo quantias? O Wanda14 está vivo já. Vai fazer... Puta, foi... 13 dias e 10 horas. Imagina, bate na árvore e morre. Acabou, velho. Tá pior aqui. Caraca, que trollagem essa porra, meu irmão. Tá de sacanagem. Que parada é essa, meu irmão? Que parada é essa aqui, meu irmão? Oh, 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 oh. Ah, não. Cava de fenda pra higiênico. Pelo amor de Deus. Faz isso não. Mapa de mozog. Pelo amor de Deus. É emboscada? Tá aparecendo. Tá aparecendo emboscada, hein? Protocola de compra. Tira gasolina. Oba, gasolina. É um litro de gasolina, só. Um litro de gasolina. Isso aqui é pegadinha. Isso aqui é pra galera fazer, sabe o quê? É pro ladrão. Eu não sou ladrão, né, rapaz? Vocês sabem que eu não sou ladrão. Mas soa também. Pegação direta, vai. Trollou, hein? Posso agirar mais. Strong. Ah, é pra lá, carrinho. Caraca. Tem como catar esse carro pra mim? Rapaz, eu posso... A gente pode catar o que quiser, a hora que quiser, quando quiser. Você fique à vontade, tá? O mundo é seu, rapaz. Só tem que tomar cuidado com os... com alguns... uns 50 milhões do bicho espalhado por aí. O resto é tudo teu. Faz o que quiser. Faz o que tu queres, pôs a tudo da lei. Menos o suco, bicho. Agora é... O que você tá fazendo aqui? O que? E agora? Direita? Vamos lá, motherfuckers. Vamos lá, motherfuckers. Ah! Não, não, não. Caraca! F total. Essa carretinha, eu quero essa carreta. Eu quero, eu quero, eu quero. Muito, quero muito. Quero muito. Quero muito essa carreta. Muito, 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 muito. Muito, 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 muito. Muito, 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 muito. Caralho, esse lado, filho da mãe. Eu tô com sono, não vou conseguir, não vou conseguir. Vou sim, vou sim, vou sim. Meu Deus. Arma, 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 arma. Minha arma não mata ninguém, sabe? Opa! Opa! Opa, oba, 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 oba. Vai, 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 vai. Puta merda. Tá. Depois eu volto aqui. Depois eu volto aqui. Depois eu volto aqui. Filhos da mãe. Quero essa carreta. Muito boa. Muito, 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 muito boa. Vocês estão achando que esse carro aqui é pra andar? Bem-vindo ao modo Transformers. Bem-vindo ao modo Transformers. Tu queria fazer, tu queria fazer trap em mim, é? Tu queria fazer trap em mim, que eu sei. Bandidos. Bandidos. Banho. Luva de couro. Porra, ele não tem luva. Obrigado. Bota militar. Puta, bota militar. Ah, proteção 100%. Ah, não, para, velho. Para, para, para. Bota militar. Nossa, tá maluco. Você tá maluco. Não, vamos pegar isso tudo. Pega. Pega. Bota militar, cara. Mais uma? Vou pegar várias botas militares pra mim. Tem que dormir, cara. Tem que dormir. Óculos no chão? Óculos de quê? De segurança? Não faz nada. É só treta. Dorme. Dorme. Puta. Dorme. 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 Dorme ou não dorme? Dorme ou não dorme? Dorme ou não dorme? Dorme ou não dorme? Ai, caraca. Se eu dormir aqui vai ser... Tranquei a porta. Dorme. Dorme. Três horas. Três horinhas. Três horinhas. Pronto. Pronto. Vamos lá. Equipe a lanterna. Tô com muito peso pra quebrar osso. Ai, tá com dor. É lógico. Porra, tá com dor. Caraca, é muita coisa que tá fazendo esse jogo. Meu Deus do céu. Não tem nem espaço. Ah, tem espaço aqui. Tem espaço aqui. Taco de golfe. Serra. Ah, tem a serra aqui, cara. Por que eu não consegui pegar o negócio lá? Serra. Eu quero muito, eu quero muito aquele negócio. Mano, 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 mano. Aquilo ali vai ser muito bom pra gente. Vocês não tem noção, cara. Aquilo ali é um adianto que eu tinha no outro personagem. Incrível. Bota militar, bota pra cá. Não tem nem espaço. Come. Come. Come salgadinho. Vamos lá. Tô com muito peso ainda. Vamos fazer a parada agora. Vocês vão gostar. Eu espero. Eu acho. Não sei. Tem um martelo aqui. Olha, olha esse trailer, galera. Sem despaço. Bota tudo aqui. Pronto. Tirou peso. Agora eu vou descoisar. De taxa. Pronto. Esse carro, como é que ele está? Como é que esse carro tá? Siqueiro, revista. Esse é neve ou chuva? É chuva. Terradaço. Terradaço, carro. Terradaço. O que que tinha aqui? Vocês falaram que tinha alguma coisa aqui? Colete não dá nada. O óculos não serve pra nada. Esse óculos. O que que eu vou pegar esse óculos, cara? Não custa nada, né? Custa nada. Machado lá direito do carro. Machado lá direito do carro. Ah, o martelo. A marreta. Vou pegar. Dois faro aceso. Não dá? Putz. Ó, aqui, 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 aqui. A taxa estreita, o Frank, vale o link. É isso? É isso, galera. É isso? É isso? Ah, tem com a amante. Valeu, galera. Muito obrigado. Não tinha visto. Vamos ver. Vamos pegar essa marreta. Marreta não é boa. Bota aqui agora. Destaca de barraca. Serra. A marreta. Martelo. Passa tudo pra cá. Agora sim, hein, galera. Dá pra carregar. No nosso outro trailer, é muito mais coisa. Nossa. Bota militar. Refrigerante e tal. Tá ansioso. Fumo um cigarro. Deixa eu... Eu consigo... Abrir o capô desse carro. De repente... Como é que tá as coisas? Tudo ferrado. Daria pra desmontar ele? Vamos instalar o motor. A gente ganha habilidade com isso, não ganha? Bateria, pelo menos. Tão carregando muito peso. A gente ganha mecânica com isso? Precisa de java inglesa. Tá. Com a ciência. Vambora. Se desmontar os cinco itens do carro, ganhar do mecânico. Desinstalo e instalo no mesmo lugar. Ah, é? Ah, é? Ah, é? Mentira. Mentira. Se eu instalar a bateria de novo, eu ganho um ponto? Sério, ó. Ô, galera estonxada. Não, não tô ganhando nada. Ah, só funciona uma vez. Ah, ok. Então, vou fazer os outros carros pra gente aprender. Ficou de bola. Partiu? É nosso, galera. É nosso, galera. Estamos de trailer. Ah, moleque. Mas sem de espaço. Desinstalo direito dos nomes. Joga a bateria dele fora. É, vou jogar a bateria. Eu já instalei. Eu instalei a bateria. Não instalei? Já tá lá, já. Ah, você é policial? É? Ah, você é policial? Vem cá, então. Não quero danificar o casaco. Ah, demais. Precisa que você tem que ter colite. Vambora. Tá de sacanagem? Pelo amor de Deus. O banco do... O banco do lado. Tá lotado de item. Não consigo passar. Caralho. Tem um fogão do lado, tá ligado? Tem um fogão ali no banco do lado. Eu só vou entrar. Se for abrir a portinha do forno, entrar pelo forno. E sair pela boca do fogão. Não tem jeito. Meu Deus. Caralho. Segura. Quase, irmão. Não é, irmão? Nossa. Nossa. É, o cara nasceu de novo. Nossa, olha essa galera reunida aqui. Putz, grila. Cadê a outra vã? Me roubaram. Não, tá parado. Eu fui pegar essa aqui porque tem um gerador e tem mais espaço. Agora com a carretinha tá de boa. Que isso. Ok. Ei, mudou, vai quebrar. Ah, é a gasolina. Tem mais de 18. Ai! O pneu estourou, pô! Não, caralho! Não, caralho! Não, 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 não! Para. Não, 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 não! Não, 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 não! Aqui não, aqui não. Eu tenho que virar pra direita agora. Próxima, próxima, próxima! Eu pensei que fosse tiro, porra! Eu pensei que fosse tiro! O pneu estourou! Eu achei que fosse evento de tiro! Meu, pior ainda! O pneu furou! É, 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 é! Dei que me desculpa roda! O pneu senta-me saindo! Ah, passei a rua, não passei? Passei, 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 passei. Passei, 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 passei bonito. Putzguila, passei muito. Passei demais. Ai, meu Deus do céu. Eu vou ter que voltar agora. Passei, passei. Eu não passei? Passei. Ai, meu Deus do céu. Vamos embora. Olha o carro da polícia ali. Ah, zumbizada. Ah, zumbizada. Queria esse carrinho. Outro. Com sede? Não é possível. Muito zumbi, meu irmão. Meu Deus. Não, 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 não. Vai, 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 vem. Dane-se. É aqui? Não, não é aqui. Mas vai ser aqui. E agora, meu irmão? E agora? E agora? Vai reto. Não. Praça esquerda e depois direita. Olha! Outro telezinho! Com cobertura! É o colhedor... Com colhedor de água! Ah, não! Ah, não! Oh, não! Oh, não! Ah! Filha da mãe! Não me trola, não, jo! Não me trola, não! Vocês viram? Com colhedor de água? Oh, não! Oh, não, 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 não! Não, não! Não, 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 não! Eu sei que a luz tá acabando. Tem que parar em algum lugar pra botar a gasolina. Não tem o que fazer. Pega um, inclusive. Pega outro. Nossa senhora! Oh! Oba! Opa! Não pode nem roda, eu vou passar por cima dele. Tá livre aqui, tá de boa? Não, não tá, não. Onde você pegou esse triciclo? Boa pergunta. A estela tá se decompondo. O chão é lava! E agora? Meu Deus, e agora? E agora? Peraí, peraí. Onde eu estou? Aqui, estou aqui. Estou aqui. Ali tem o que? Uma área de construção. É reto. Depois vem pra direita. Vai. A pergunta é como o carro tá andando. É, mano. Três rodas. Triciclo. Vou baixar esse aqui agora. Não, tá de boa. Aguenta mais um pouquinho. Tem que calibrar o pneu. Tem que calibrar o pneu. Dá uma checarinha nesse motor. Tá por um fio. Vamos ver, vamos ver. Eu devo ver ele ficar dando. Está normal. Não tão bom. O capô que tava ferradão. Mas o motor tava bom. O capô tá tipo zerado. Muita porrada e zumbi. E aí, mano? Onde é que eu tô? Eu não sei onde eu tô. É aqui agora. O que eu espero? Tá indo aonde? No mecânico. No borracheiro. Vai atolar. Não, ainda bem que não tem isso no jogo, não. Tem? Vai atolar. Tô 10 por hora, meu irmão. Mas, na moral, essa van tá sendo guerreira, hein? Agora sim, galera. Nossa. Isso atrasou tudo. Meu irmão. Eu não esperava atrasar tanto. Tanto, tanto, tanto. Agora sim. Estamos chegando em casa. Meu Deus do céu. Depois de muito tempo. Nossa, isso vai ter terminado uma hora. Atrás. Vamos chegando. Com o forno. Minha nossa, cara. Por essa ninguém esperava, né? Um pneu furado aí, ó. Reparou? Marca. Marcou? Entendo lá do lado da nossa base. Zumbi. Não dá pra ver se tem macaco, tem zumbi. Vamos pra casa. Vamos lá. É aqui, do lado. Bom. Os imóveis estão com saudade de muitos dias, não esquece. Eu queria juntar duas carroças, mas agora não vai dar. Galera, me lembro de voltar aqui, tá? Cara, vou fazer o seguinte, galera. Depois tem que passar nessa estrada aqui. Muita coisa boa. Ah, tem a chave. Não, nunca vi, cara. Não, nunca vi, cara. Interessante. Vamos ver. Esse carro tá bom. Vocês acreditam que esse carro tá bom? Já faz o seguinte. Vamos largar o carro aqui, vamos pegar esse carro e vamos embora daqui. Porque tá muito tarde. Tá quebrado o motor. Seguinte, galera. Então a gente vai parar o carro aqui. Não, vamos tirar gasolina de volta. Pô, pensei que tava bom o carro, mano. Que droga. Seguinte, vamos deixar o carro aqui. Vamos deixar... A gente vai pra base. Eu quero pegar esse carro aqui. Acho que esse carro aqui vale a pena, não vale? Esse carro aqui não vale a pena? Sei. Não, vale a pena tirar o pneu, mas tudo bem. Tá. Tem que ir pra casa, velho. Tem que ir pra casa, tem que ir pra casa. Depois vem aqui. Putz grilo, velho. Mas... Eu deixei gasolina no carro ainda? Eu tirei gasolina? Depois eu volto nessa estrada e pego a gasolina desse carro. Vou pra desmanchar esse carro. Beleza? Tá tarde pra caralho, velho. Então a gente tá aqui, ó. Na estrada, vamos pra casa. Lembra onde a gente tá, hein? Tamo aqui. Show. Show. Primeiro da estrada com sede pra caraca. Vambora. Ele não tem nada pra beber. Zero. Acabou tudo. Caraca. Podia beber água da chuva, mas aí foi complicado.